A música sopa, gente, tá fazendo 21 anos! Gente, é muito tempo! Você viu de quantas maneiras a gente já cantou a sopa até hoje? Quer dizer que alguém que tem 20 anos hoje, quando ele tinha um ano ele já escutava a sopa? E tem criança nascendo agora que tá ouvindo. Tem criança que tá com 25 e ouvia quando era pequenininho. Tem criança hoje que tem filho e tá ouvindo a sopa. E a gente resolveu fazer uma homenagem. E pra isso, a gente tá lançando um novo clipe da sopa. No dia 13 de novembro, aqui no canal do YouTube da Palavra Cantada. Agora então vamos tomar uma sopinha? Vamos! Vamos nessa! Vamos lá! É um, é dois, é três! Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Então aproveita! É um, é dois, 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 é dois Tchau.